Para a maioria da população brasileira, as mulheres que cometem aborto não devem ir para a cadeia. A constatação vem de uma pesquisa encomendada pelo grupo Católicas pelo Direito de Decidir e mostra que a criminalização do aborto vem sendo cada vez mais rejeitada. Especialistas no assunto acreditam que quanto mais se discutir sobre aborto e políticas públicas, mais rápido o tabu será quebrado. A reportagem é de Vanessa Nakazato. O aborto é legalizado no Brasil em três situações. Estupro, gravidez de feto com má formação cerebral e gravidez de risco para a mãe. Tirando estas exceções, de acordo com o Código Penal Brasileiro, a mulher que provoca aborto em si mesma ou consente na realização do aborto comete um crime. Está sujeita a pena de um a três anos de prisão. A pesquisa realizada em fevereiro, a pedido do Grupo Católicas pelo Direito de Decidir, mostra que 64% dos entrevistados são contra a prisão de mulheres que recorrem ao aborto. O percentual é cinco pontos maior em relação à pesquisa feita em 2013. É um número considerável porque se trata de mudança de mentalidade e esse é um processo muito lento. Eu acho que o aumento da consciência da população e essa tendência de respeitar a decisão da mulher sobre a reprodução, eu acho que se deve a um debate maior que nós temos na sociedade. O problema, segundo as especialistas, é que o Congresso Nacional não reflete a opinião da sociedade e apresenta projetos de lei e emendas constitucionais que atacam cada vez mais a autonomia das mulheres. Como a proposta de Emenda Constitucional 29, de 2015, que torna inviolável o direito à vida desde a concepção. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se for aprovada, as mulheres podem perder o direito ao aborto até nos três casos em que ele é legalizado. As consequências é que a gente vai ter mais morte materna, né? Porque ao não conseguir fazer na rede pública em condições seguras de saúde, essas mulheres vão recorrer a práticas inseguras, que é a maioria dos abortos que a gente já tem hoje. e essas mulheres que recorrem. As mulheres que têm dinheiro procuram clínicas que têm condições de realizar um aborto seguro. As mulheres que não têm dinheiro e as que morrem em decorrência de aborto inseguro são as mulheres jovens, negras e pobres, porque aí tem um recorte de classe também, né? A melhor maneira é regularizar essa situação. Depois, uma pergunta que a gente pode se fazer é, quem de nós não conhece uma pessoa que já fez o aborto? E aí, frente a isso, você acha que essa pessoa deveria ser presa? Aí, eu acho que fica, salta aos olhos a incoerência de pensar que a prisão possa ser uma saída para as mulheres. Cada vez mais fica evidente que a questão da legalização do aborto, ela precisa ser tratada como uma questão de saúde pública e não como uma questão policial. quer dizer, o número de abortos no Brasil, ele é muito grande e não tem sentido a gente pensar que a prisão vai resolver.